Olá, você ainda tem dúvidas sobre o cálculo do imposto de renda retido na fonte e rendimento recebido acumuladamente? E a gente não pode esquecer também das informações que vão substituir a DIRF. Se você tem dúvida, vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao canal RH em Sintonia da MetaDados. Hoje eu vou falar para você sobre o imposto de renda retido na fonte, o rendimento recebido acumuladamente e as informações complementares que vão substituir a DIRF. Mas antes de começar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça inscrição, se inscreva, ative o sininho e assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que nós aqui da MetaDados preparamos para você. Nós do RH temos momentos dinâmicos e como sempre, novidades não param a gente chegar. No mês de maio, no dia primeiro, dia do trabalhador, nos presenteou então uma nova tabela de imposto de renda. E ali nós precisamos realmente desenvolver um olhar crítico e aprender novamente a calcular. Por quê? Foi apresentado para nós então um desconto simplificado, que até então nós só conhecemos na declaração de ajuste anual. Vou mostrar para vocês. A novidade é que agora nós, dentro do sistema, nós temos a dedução simplificada mensal de R$ 528,00, que sinaliza 25% da primeira faixa. Dentro do nosso sistema, a gente tem uma opção que é a opção mais benéfica para o empregado. O que significa isso? Imaginem que eu tenho um salário de R$ 3.000,00, uma previdência, é só um exemplo hipotético, de R$ 300,00. Desses R$ 300,00, hoje, no rendimento líquido, eu teria então R$ 3.000,00 menos R$ 300,00, R$ 2.700,00. Com essa implementação, o mais benéfico é R$ 528,00. Então, eu vou pegar e chegar no cálculo do imposto de renda, hoje, utilizando R$ 3.000,00 menos R$ 528,00, em substituição à previdência. E é um exemplo que o empregado não tinha nem dependente, nem pensão. Então, em via de regra, sempre tem que observar a soma de previdência, dependentes e pensão. Se este valor for superior a R$ 528,00, o cálculo não muda. Se ele for inferior a R$ 528,00, no lugar destes três valores, eu vou me utilizar, então, da dedução simplificada. Complementando, então, sobre o desconto simplificado, eu posso utilizá-lo sobre salário, férias e décimo. Eu não posso aplicar esse desconto para PEDF e rendimento recebido acumuladamente. O mês de maio, assim, começou de forma, como eu coloquei para vocês, com muitas novidades. Agora, eu tenho uma segunda novidade. Nós tivemos essa substituição do DARF, que até então, ele era emitido pelo SICAL, que ou pelo sistema. A partir da competência a maio, todos os pagamentos que aconteceram de dia 1º de maio até 31 de maio, o DARF passou a ser exibido, então, dentro da DCTF-UE, com uma guia única hoje, DARF previdenciário e imposto de renda. Então, foi mais uma novidade que nós do RH já precisamos nos atentar. Então, quando nós transmitimos o evento S1299, e, claro, eu não posso esquecer de transmitir o evento S1210, senão eu não tenho imposto de renda retido na fonte lá na DCTF-WEB, eu vou ter também lá na DCTF-WEB a informação do imposto de renda. E que não é novidade, você já vem sentindo essa diferença na hora da emissão do DARF, desde a competência maio, com vencimento no dia 20 de junho. Nesse ano, realmente, ele está dinâmico. E a gente tem mais uma novidade, vem por aí a substituição da DIRF, que são aquelas informações complementares do imposto de renda. Então, tivemos a substituição ali do DARF, nós tivemos a mudança no cálculo do imposto de renda e agora nós precisamos pensar na substituição da DIRF. E fica o grande recado para você, como é que estão as informações do plano de saúde com registro na INES dentro do seu sistema? Está detalhada por titular independente? Vamos pensar em pensionesca, previdência privada e vamos olhar para a classificação, pensando em imposto de renda, rendimentos tributáveis e isentos. Como que está isso dentro do seu sistema? Vem comigo que eu vou apresentar para você o cronograma dessa substituição. Essa substituição acontece quando? A partir do dia 20 de novembro, nós temos uma nova versão do E-Social, S1.2. E agora eu vou explicar para você como é que vai funcionar então o cronograma dessa substituição, pensando no ano de 2024 e 2025. Pensando na substituição da DIRF, olhando para o cronograma, o primeiro mês é o mês de janeiro. Nós tivemos então no mês de novembro, a partir do dia 20, nós começamos a transmitir as informações, porém elas ainda não estavam ali substituindo a informação da DIRF. Essa informação começa a ser substituída no mês de janeiro, que é o primeiro mês sem faltos geradores para a DIRF antiga. Toda a DIRF que será, que seria apresentada em 2025, ela tem informações então a partir dos eventos que eu estarei transmitindo pelo E-Social. E olha que interessante, no mês de fevereiro de 2024, nós temos ainda uma DIRF de ano de 2023. Uma entrega normal dessa declaração, com todas aquelas informações que nós do RH conhecemos também e já estamos acostumados. Então, o ano-calendário de 2023, se resume então em a última DIRF que você vai entregar. Olha que boa notícia essa, né? E claro, no mês de fevereiro de 2025, nós não teremos mais DIRF, porque todas as informações você já transmitiu pelo E-Social desde o mês de janeiro, que são aqueles faltos geradores de primeiro de janeiro a 31 de dezembro. Tudo que eu paguei neste período já estará então inserido e enviado mensalmente para o E-Social, que tem um lado bom, né? A gente já transmite, já valida essa informação mensalmente. Continuando, nossa rotina neste ano não tá fácil, né? O mês de outubro chega com tudo. O mês de outubro tem processo trabalhista. E lá no mês de outubro, então, nós começamos a transmitir os eventos para o E-Social, o evento 2500 e 2501. Com isso, dentro da DCTF Web, no mês de novembro, vocês vão ter um novo DARF, que ele é separado do DARF da Contribuição Previdenciária e do Imposto de Renda. Temos lá um tipo, então, lá na DCTF Web, processo trabalhista. Você já está dentro dessa rotina? É bom já ir analisando, porque toda essa informação precisa ser prestada no ambiente do E-Social a partir do dia 1º de outubro. Então, todas aquelas decisões proferidas e que foram julgadas com ganho de causa para o empregado a partir do 1º de outubro, já estarão dentro da base do E-Social. Bom, para fechar o ano com chave de ouro, a gente não poderia deixar de ter uma novidade, que é o rendimento recebido acumuladamente. Este cálculo existe desde 2015, porém, não era uma prática dentro dos sistemas e nem dentro das empresas. O E-Social também implementou isso no layout e na forma como nós vamos transmitir os eventos e como nós já estamos transmitindo. Então, se você tem um pagamento de diferença de acordo, contenção ou dissídio, você precisa estar atento a isso, porque a informação mudou e ela precisa ser tratada de forma diferenciada. Então, quando nós calculamos o desconto do Imposto de Renda do empregado, eu preciso estar atento ao quê? Eu preciso saber que tudo que eu pago no ano de 2023, eu utilizo a tabela progressiva e que eu utilizo, assim, vou pagar de anos anteriores, 2022 para trás, eu preciso buscar, então, a tabela progressiva vezes o número de meses que eu estou pagando em atraso. Vou explicar para você agora. Neste exemplo em tela, eu tenho o evento S-Mini 200. Este evento trata da remuneração do empregado e eu preciso gerar os demonstrativos de acordo com a informação que eu tenho dentro do meu sistema e que a legislação e o manual prevê. Então, eu estou pagando estes valores de forma parcelada, parte em setembro de 2023 e parte em outubro. Sendo assim, eu também vou ter a separação dos rendimentos aqui de anos anteriores, que é de 2022, em dois demonstrativos, o demonstrativo A e B. Então, vocês podem perceber nesta tabela que o demonstrativo A, ele trata de um rendimento que é um rendimento recebido acumuladamente. Por quê? Porque este acordo foi celebrado agora em 2023 e as diferenças de 2022 eu preciso aplicar, então, a tabela progressiva vezes o número de meses, que muda também o desconto do meu empregado. Então, o sistema precisa ter na sua inteligência isso na geração dos eventos para o E-Social. E aqui a gente faz a informação lá no S1200 no período anterior e não na remuneração do período de apuração. Então, existe uma diferenciação. Já pensando nas diferenças que eu tenho aqui, que eu uso a tabela progressiva, que é de 2023, eu também, neste caso, tenho dois demonstrativos, porque a data de pagamento, ela não acontece dentro do mesmo mês. Então, eu vou ter aqui essa diferenciação. Se o demonstrativo C e D fossem pagos dentro do mesmo mês, eu poderia fazer essa informação unificada dentro de um mesmo demonstrativo. E eu também não posso esquecer que, ao fazer o cálculo parcelado do demonstrativo A e B, eu preciso aplicar uma fórmula. E essa fórmula eu estou mostrando para vocês na sequência. É uma regra de três. É assim que se fala. Eu preciso saber, então, na soma dos valores do demonstrativo A e B, eu tenho 25 mil reais. Bom, no primeiro demonstrativo eu estou pagando 10. 13 significa quantos meses eu estou pagando em atraso do ano de 2022. Então, eu tenho de janeiro a dezembro mais 13º salário. Tenho aqui 13 meses. Então, aqui no primeiro cálculo, ao aplicar o desconto da tabela, eu chego na razão de 5.2. E no segundo, de 7.8. Então, é só para saber que quando tem parcelamento, a gente tem que ter aqui um cuidado especial também. Foi muito bom ter você aqui fazendo essa revisão de todas as alterações que eu citei para vocês e que são impactantes dentro da sua empresa. Eu penso que precisamos ter um sistema inteligente, nós precisamos estar atualizados e nós precisamos revisar todas as nossas rotinas. E nós aqui da MetaBados estamos aqui para ajudá-lo a cumprir com todas as obrigações com muita segurança. Eu fico por aqui, espero ter ajudado. Nos sigo nas redes sociais, lá tem muito conteúdo precioso. E até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho